Seja bem-vindo ao tutorial de reunião de acolhida Educafro Online. A reunião de acolhida online acontece todos os sábados às 15h ou todas as quintas às 18h no canal do YouTube do Educafro. Para acessar o canal do YouTube, basta ir à barra de navegador e acessar o YouTube. Para encontrar Educafro, digite Educafro e procurar. Você encontrará o canal da Educafro. Clique em inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações de todas as reuniões que irão começar. Quando a reunião começar, você recebe um e-mail para não esquecer. Na reunião de acolhida, você será convidado a participar, dar sua opinião e fazer as suas perguntas. No decorrer da reunião, acontecerá a dinâmica para que você consiga confirmar a sua presença nesta reunião. Então, o apresentador lhe fornecerá um código com três letras e três números, que acontecerá no meio da reunião. Grave esse código, pois você precisará dele ao final da reunião para confirmar a sua presença no seu portal de associado. Como fazê-lo? Após ele entregar o código e a reunião acabar, você terá um prazo de cinco minutos para confirmar a presença no seu portal de associado. Então, acesse o portal do associado na página da Educafro. Clique na aba Acolhida e Cidadania, clique em Confirmar a presença. Você receberá um código como este, diferente, mas como este, três letras e três números. Coloque a data da sua reunião, o código que você recebeu e conferir. Pronto! Você já confirmou presença na reunião. Próximo passo, participar e realizar a prova de cidadania Educafro. Você só consegue realizar a prova após ter participado da reunião de acolhida. Para realizar a prova, clique aqui. Antes de clicar para realizar a prova, estude os temas que vão cair na prova nessa aba, Temas de Cidadania. Leia todos os temas de cidadania e se prepare para fazer a prova. A prova é composta por dez questões de múltipla escolha e a nota mínima de aprovação é seis. Caso você não passe a primeira vez, poderá refazer quantas vezes for necessário. Vou hug logo colar 용as. Vamos lá, atéilton e duro. Estudo gelatinho. Estudado pela ajuda.